O gráfico do IBOV, de 2012 para cá, teve um aumento de 100%. Exatamente esse exemplo. Eu investi na bolsa 100 mil, agora eu tenho 200 mil, aumentou 100%. Mas, em termos reais, a gente perdeu o poder de compra. E agora vem a questão, como a gente pode se proteger desse sistema? É tendo uma boa reserva de valor, um dinheiro que mantém as suas propriedades ao longo do tempo. E vemos por esse exemplo que, dinheiro de bancos centrais, essa moedinha fiat que a gente usa, esse papelzinho colorido, aumenta, ou seja, tem seu fluxo aumentado em torno de 13% ao ano. E seu estoque dobra a cada seis anos. 80% de todas as unidades monetárias foram impressas desde 2008. E o futuro é incerto. Todos os anos, os bancos centrais estão investindo cada vez mais dinheiro para se financiar, promovendo uma grande inflação na sociedade, desvalorizando seu tempo de vida. Isso mesmo, todas as vezes que o Banco Central emite novas unidades de dinheiro, ele está desvalorizando seu tempo de vida. Você trabalhou e economizou aquela quantia para comprar aquele objeto de desejo que você tem. Mas, quando o governo emite mais dinheiro, aquele dinheiro que está poupado perde valor. Você precisa trabalhar muito mais e economizar muito mais dinheiro, pois aquele objeto terá o seu valor aumentado. Então, agora precisamos de um dinheiro duro, um dinheiro que resista ao tempo e que não possa ser desvalorizado, ou seja, impresso por alguma arbitrariedade de político. Portanto, vamos achar um dinheiro forte, um dinheiro resistente, e encontramos no ouro uma excelente reserva de valor. O seu fluxo cresce 1,8% ao ano. A sua mineração consegue apenas aumentar em relação ao seu estoque 1,8% ao ano. Leva 39 anos para dobrar a quantidade de ouro emitida, para dobrar o seu estoque. Sensacional! Mas o ouro tem grandes problemas. Como a gente vai armazenar esse ouro? Como nós vamos transportar esse ouro? Qual é a segurança que precisamos para o ouro? E também, será que temos ouro de verdade em casa? A gente tem máquina para analisar se esse ouro é 100% puro. Tem várias complicações para que a gente possa guardar uma reserva de valor como o ouro. Do contrário, agora temos o Bitcoin. Ufa! Até que enfim, vamos falar de Bitcoin. Por que o Bitcoin é a melhor reserva de valor que você pode encontrar? O Bitcoin tem seu fluxo, a sua mineração, a entrada de Bitcoin em sociedade, em apenas 0,08% ao ano. Apenas isso. E levaria 841 anos para que seu estoque dobrasse. Mesmo assim, nem será possível. Isso é impossível pelo protocolo. Uma vez que o Bitcoin terá apenas 21 milhões de unidades. Exatamente isso. O sistema do Bitcoin, esse protocolo, resolveu que teríamos apenas 21 milhões de unidades. E vamos minerando ao longo do tempo. E quando chegarmos nesse final, não teremos mais nenhum tipo de inflação no Bitcoin. Há apenas 9% de Bitcoins a serem minerados ao longo do tempo. E esse último Bitcoin será minerado lá em 2141. Existe uma coisa chamada halving, que é o corte da recompensa de mineração. Do mesmo jeito que o ouro, quando a gente vai minerando, a gente começa na superfície, que é bem facinho de minerar. Depois vamos para as camadas mais baixas da terra. Vai ficando cada vez mais difícil de minerar. O Bitcoin também tem uma programação nesse sentido. Conforme o tempo vai passando, o sistema ajusta as suas recompensas pela metade a cada 4 anos. Por isso que ele cresce de uma maneira muito pequena, o seu estoque em relação ao fluxo. E para terminar essa aula, vamos ver a inflação do Bitcoin. Do mesmo jeito que lá no ouro tinha essa quantidade, foi sendo minerado. Isso aqui é a mineração anual. Foi aumentando o seu estoque na linha cinza. O Bitcoin funciona da mesma maneira. Ele começou... Não havia nenhum Bitcoin, começaram a minerar. 1, 2, 3 Bitcoins. Essa linha laranja representa o estoque de Bitcoin na sociedade. E a linha azul é o seu fluxo, é a sua inflação, é a sua capacidade de produção. Logicamente, no início, quando começou o Bitcoin, havia apenas um, depois dois. 100% de aumento. E conforme foi aumentando os Bitcoins, no primeiro ano, a mineração chegou a ter uma inflação de 282 mil por cento. Claro, não tinha nada. Agora temos alguns Bitcoins sendo minerados. O tempo foi passando, foi aumentando o estoque de Bitcoin, a linha laranja, e foi diminuindo a inflação. Então, hoje estamos com uma inflação de 1,69%, bem abaixo da inflação do ouro. É a melhor reserva de valor, é o dinheiro mais duro que se pode encontrar. E o Bitcoin, diferentemente de outros itens, de outras moedas, outras reservas de valor, terá apenas 21 milhões de unidades. Portanto, essa inflação vai diminuindo ao longo do tempo, ao invés de uma moeda Fiat, que simplesmente pode ser duplicado em apenas dois anos, destruindo tudo o que você poupou ao longo de sua vida. Esse é o primeiro insight sobre o Bitcoin que eu gostaria de contar a você. O Bitcoin é a melhor reserva de valor que existe. É o dinheiro mais duro que a gente pode encontrar. O seu fluxo em relação ao estoque é baixíssimo. Ele terá sua impressão limitada, diferentemente de moedas Fiat, que tem uma impressão infinita. Ou seja, manterá valor ao longo do tempo, simplesmente por ser um item escasso. Nessa aula que a gente fala sobre Bitcoin, encontramos nele a melhor reserva de valor e o melhor dinheiro possível. Uma vez que manterá suas propriedades, suas características imutáveis por ser um protocolo na internet. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se você está gostando dessa série sobre o dinheiro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos. Um abraço e até a próxima!